Música Boas pessoal, este é o meu primeiro unboxing desde já peço desculpa se correr alguma coisa mal porque não estou muito habituado a isto mas recebi aqui um monitor da LG é o primeiro monitor ultrawide de gaming é um monitor que eu esperava já há algum tempo estava com algumas expectativas porque algumas das características dele me fazem, penso eu, melhorar o meu jogo os 144Hz, que é muito bom também, outra das características é as 34 polegadas no monitor e por fim, aquele VL Smiles que é o mais importante para o jogo principalmente para o FIFA é abaixo o lag que o monitor tem que faz com que o jogo seja ainda mais rápido e ainda mais fluido o que é muito importante para todos os jogadores do FIFA mas penso que o melhor é irmos ver porque falado não dá para ter a mesma sensação do que o FIFA vamos lá antes de montar um monitor o melhor é arranjar espaço para ele vamos lá aprender e vamos lá vamos lá Se inscreva no canal O monitor já está montado, é 5 estrelas, vamos agora ver como é que o jogo corre. O monitor foi testado e posso dizer que apesar das expectativas serem altas, as que foram atingidas. O monitor é realmente muito bonito e é muito fácil de montar e durante o jogo não senti qualquer lag, porque é muito bom para mim e para o meu jogo. Por fim, quero agradecer a LG o monitor por ter disponibilizado o monitor e também a vocês a todo o apoio que me têm dado nas redes sociais, porque as que têm sido engraçadas. Fiquem bem e um abraço.